Fala, Mano Pabllo, cagueta o seu amigo. Não é cagueta, eu ia te falar que eu tava afim de ficar aqui um time de novo, dar uma vez de novo. Igual você tava afim de dar martírio no início da festa, né? Tais que eu não escutei? Igual eu tava afim em geral, pô. Então, next, bora, próximo. Hoje não vai mais rolar. Como é que não, você sabe? Eu não sou a última opção, eu tô aí em cima de geral, agora vai enxergar em mim. Não é a minha última opção, mas o Vini chegou primeiro em você aqui e eu respeitei o meu local de posição, tá ligado? Mas se eu não me ampego, se você também não se apegar, a gente pode ficar de novo. É que hoje, hoje eu vou ficar com uma pessoa só. Tu vai ficar com o Vini mesmo? Hoje sim, amanhã eu não sei. Então já é. Ah, e quer ficar bravo? Vai ficar bravo? Jamais, amor. Ah, tá. Jamais. Entendi. Mas se você mudar a ideia, eu tô aqui, tá? Eu, pode deixar, eu vou te chamar na hora. Tapa na cara, mas tá tudo bem, segunda opção é melhor que terceira, né? Tô na segunda ali, se ela quiser eu quero, tá suave. Pode te falar o que aconteceu? Nem precisa, nós vimos. Não, eu quero te falar. Não precisa. Não, eu quero te falar. Ó, você tá virando um saco de vacilo. Eu vou te falar, Vini. Você tá virando um saco de vacilo. Pode te falar? Não. Você me permite falar? Não precisa. E permite? Não quero. Eu vou falar assim mesmo, assim. Diga, então. Eu cheguei nela e falei assim, eu não me apego que tu pegou o Vini. Se tu não se apegar também, você pega agora. Ela falou, não. Eu sei que você estava sem. Não, tô pegando o Vini aqui hoje. Hoje não vai falar de ficar contigo porque eu tô pegando o Vini. Mas, ó, quando você estiver pegando uma mulher, eu vou fazer isso. E eu vou pegar. Eu sei que você vai. Exato. Aí você vai aprender a parar de ser moleque. Ô, Vini. Você foi mexer com o mais teu amigo e com o mais... Calma, relaxa. Você tá fudido. Eu te amo, tá? Eu não. Eu acho que a gente tinha que fazer desse date. Eu acho que a gente tinha que fazer desse date. Fica nesse date. Dá um beijinho, então, daqui vai ficar só aqui entre a gente. Ai, que delícia. Eu gosto muito disso. Muito. Ai, eu não queria falar nada, mas a Nina acabou de perder 50 mil. Nossa, é verdade, amiga. Um beijo de 50 mil reais. Tomara que tenha valido a pena. You know I just got there. Dá pra ficar todo mundo quentinho. Ai, toquei na boca do Ian. Eu acho que esse date vai dar o que falar. A gente só sabe da ristinha ali do Kleber comigo. Acho que vai ser um negocinho ali. O olho. Ai. Eu vou subir lá, vim se dar uma depilada. Vou demorar um pouquinho. Vai o quê? Depilar. Sabe o que é o pior de tudo? Pode ser gostoso. Que delícia, né? Tchau. Prazer. Tá, você tenta pôr um beijinho. Ai, o Klebinho tava ali, eu também tava. Eu não vi. Não, um beijinho. Por uma coincidência do destino, escutei o estalo de beijo, fui, decidi ir lá ver o que era. Quando eu cheguei, botei a cara, estava Raquel e Klebinho, talarito, se beijando. De qualquer forma, desculpa se tu, tipo, achou que eu pedi permissão, talha, não foi a intenção. Ele deve estar chorando. Ou triste, ou deitado. Luiz? Não. Não, tá aqui não. Será que ele tá na enfermaria? Tá mal? Aí. Vou ver. Cheguei pra gente com uma ideia. Agora? Agora, pô. Tem hora pra isso? Tem. Sério mesmo? E se pra te beijar tem hora? Tem. É sério mesmo, Carol? Ué. Então tá. Ô, Lec, fala tu. Vai ficar, tipo, nessa resenha mesmo? Não, a gente veio procurar o Luiz, deu uma chegada nela agora, não, picha. Pegou no pulo! Na moral, Lec. Agora tu cagou comigo. Não sei se ele ouviu. É, realmente, o Kleber falando se ele podia me dar um beijo. E, e aí ele ficou meio bolado e aí eles começaram uma discussãozinha. Me fazer o Jotara na frente de todo mundo. Não te fiz, Jotara. De todo mundo. Não te fiz, Jotara. Fazer isso aí é pilantragem, é talaricagem, é tipo de coisa que eu não aceito. visão minha do lado de fora, porque eu não tô dentro. Eu acho que o Fafá é um pouco...